Não é só treinar o futebol, é treinar os ouvidos. De G4 para Z4, não muda só uma letra, muda toda uma classificação. Mas a cartilha básica do futebol ensina, quem está lá em cima não pode achar que tira de letra quem está lá embaixo. Na liderança do Brasileirão, Galo já foi aprovado várias vezes, mas com o Corinthians encostado na tabela, o Atlético não pode tomar bomba diante do Goiás, que está aí mesmo, embaixo, na zona de rebaixamento. A gente tem que continuar com os pés no chão, respeitar qualquer adversário, porque falta muito ainda para brigar pelo título, falta praticamente um turno aí. Então a gente tem que continuar com essa pegada, independente de qual for o adversário. Até porque, diante de times não tão bem colocados, o Atlético passou dificuldades no Brasileiro. Venceu por 1 a 0 o Joinville e o Figueirense, mas não foram partidas tão fáceis. E para não errar no próximo teste, a concentração é total. Não deixar a ponta escapar mais, é tão difícil chegar lá. A gente está se mantendo as 4, 5 rodadas já. Já tivemos uma experiência em 2012, assim, de virar o turno muito bem. Então eu não dou a brecha mais aí. Se Deus quiser, eu intitulei. Entre G4 e Z4, a diferença definitivamente não é só de uma letra. Mas em campo, o F de futebol é que determina o beabá da vitória que a torcida atleticana já se acostumou a soletrar, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar as preocupações, levar culpa em relação ao time da Dada Maravilha. Alguns jogadores que saíram baleados do treino na cidade do Galo. De toda forma, a Goiás, na zona de rebaixamento, é vítima? É vítima. Para Dada é vítima. Porque o Galo que está julgando é só vitória. Logicamente que não pode botar salto alto, não pode menosprezar. Agora, se entrar lá no retângulo periférico, vezes e onde, e julgar o que sabe, dá galo. Galo! Quer dizer então que são vítimas? Vítima. É. E o fumo cortado aí, como é que vai ser? Vítima. É, tem certeza. Vítima.